E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Ferreira e esse é mais um Comixão. Hoje eu vou falar sobre material clássico e não muito conhecido no Brasil. Eu vou falar hoje sobre Power Pack, ou como foi batizado no Brasil, Quarteto Futuro. Que não é um mau nome, já que Power Pack eu acho que é um título bem difícil de traduzir. E com certeza os caras queriam pegar carona no sucesso do Quarteto Fantástico, que naquela época era bastante popular. Isso aqui saiu originalmente nos Estados Unidos no final da década de 80. E foi publicado no Brasil nas Super Aventuras Marvel no começo dos anos 90. E foi lá que eu conheci o Quarteto Futuro, mas eu não acompanhava Super Aventuras Marvel. Eu me lembro de ter conseguido alguns exemplares, acho que um sebo ou algum amigo que me deu. Mas eu não tinha, eu não acompanhava regularmente as aventuras do Quarteto Futuro. Mas alguma coisa naquelas histórias ficou guardada na minha mente, eu gostava muito daquilo. E pra minha surpresa, essa semana encontrei Power Pack Clássico 1, 2 e 3. Tá certo? Encontrei esses três exemplares aqui numa promoção excelente. Não é barato, como você pode ver são volumes bem espessos. Cada volume desse tem 10 histórias clássicas do Quarteto Futuro. E cada um custa 30 dólares. Mas, como eu disse, não é popular no Brasil e também não deve ser popular aqui. Porque os três estavam à venda por 17 dólares. E, cara, foi obrigatório. E, gente, como isso aqui é maravilhoso. O Quarteto Futuro, o Power Pack, conta a história de quatro irmãos, uma família de seis pessoas, um casal e seus quatro filhos. E eles moram no estado de Nova York, numa casinha, numa cidade costeira, uma casinha isolada, na beira da praia. E, certa noite, os pais já estavam dormindo e eles veem uma nave, o que eles acreditam ser uma nave espacial, caindo na praia. E, daí, eles decidem ir lá ver se era realmente uma nave espacial que eles tinham visto. E, chegando lá, eles dão de cara com um alienígena, mas era um alienígena do bem, né? E que vem pra alertar eles de um perigo que tá correndo a Terra. O pai dos quatro é um cientista, um cientista brilhante, que inventa uma máquina. Eu não sei exatamente o que faz a máquina, eu não me lembro. Mas tem a ver com energia alternativa. E, utilizando essa máquina, eles não iam precisar mais utilizar petróleo, esse tipo de coisa, né? E o alienígena vem alertar eles de que, apesar da máquina ter sido concebida com boas intenções, pode ser que ocorra uma reação em cadeia no momento em que eles forem testar a máquina, o que vai acontecer no dia seguinte, e que a Terra pode ser destruída, né? Ele sabe disso porque ele já teve esse problema no planeta dele, né? Eles tiveram a mesma ideia, né? Construíram a mesma máquina, e o planeta dele foi pro Beleléu, né? Então, ele vem pra Terra pra alertar o pessoal, porque ele gosta muito dos terráqueos, ele gosta muito da literatura terráquea, né? Ele disse que ele é um apaixonado por Alice no País das Maravilhas, e que ele não podia deixar o povo que concebeu aquela maravilha e tantas outras da literatura, né? Ele não podia deixar aquele povo morrer, né? Só que, o que acontece? Ele tá baleado, né? Tá condenado à morte, porque uns alienígenas de outro planeta, né? Tão interessados em adquirir o projeto dessa máquina, né? E, no meio da perseguição, ele foi atingido, né? Ele tá morrendo. E daí ele decide passar os poderes dele pra os quatro irmãos, pra que os quatro irmãos possam tentar derrotar os alienígenas que estão vindo atrás dele, e parar o teste da máquina, né? Pra que a Terra não exploda. E é isso. Ele morre, e ao morrer, ele passa os poderes pra os quatro irmãos, dois garotos, duas garotas, né? E cada um tem um poder diferente. E como você pode ver aqui na capa, né? Eu achei muito bacana a forma como a autora trabalhou esses poderes. Porque eles estão sempre juntos. Por quê? Porque o mais velho, né? Um garoto, o codo nome dele é Ji, porque ele controla a G-Power, né? A força gravitacional, né? Ele consegue tudo ao toque, não tem mais gravidade. Então tudo flutua, inclusive ele, né? Só que ele não voa, ele apenas flutua, porque não tem mais gravidade ao redor dele, né? Então tem a irmã dele, a Lightspeed, que tem esse nome, porque consegue agora viajar a uma super velocidade, sempre deixando esse rastro que lembra um prisma de luz, né? Então ele tá lá flutuando, ela tá sempre empurrando ele com a sua velocidade, né? E ela voa. Aí tem a irmã Cassula, que foi apelidada, né? Adotou o codo nome de Energizer, né? Porque ela, tudo ao toque dela, ela desintegra. E ela absorve aqueles poderes, né? E reserva dentro dela. E uma vez ela totalmente carregada, ela pode soltar uns raios, né? Então o irmão mais velho, né? O Ji, tá sempre carregando ela, né? E é leve, porque ao toque ele retira toda a força gravitacional ao redor dela, né? Então ele consegue... ele não é super forte, mas ele consegue levantar um trator, por exemplo, facilmente, porque ele tira toda a gravidade ao redor daquele objeto. E o irmão, né? O irmão do meio, que ele é bem corajoso, bem impulsivo, né? E o poder dele é que ele... Ele adotou o codo nome de Mass Master, né? Mestre da massa, porque ele consegue dispersar suas células e ficar no estado gasoso, né? Então ele tá sempre ao redor com os irmãos, camuflando eles, né? Criando uma nuvem ali em torno deles. Então eles estão sempre viajando juntos, né? E isso é muito legal. E o que acontece? Daí os malvados vêm, raptam o pai e a mãe, porque eles querem o know-how do pai, né? A sabedoria do pai pra construir essa máquina no planeta deles, né? Os alienígenas. E é isso, cara. Daí os irmãos se unem pra ir resgatar os pais e em seguida parar o teste da máquina que vai ser realizado na Terra. E, cara, isso aqui é excelente porque é pura sessão da tarde. É um gibi de aventura onde a escritora consegue captar a inocência da criança, sabe? E a relação entre os irmãos é muito legal. Cara, é muito, muito bom. Eu li isso aqui, eu me senti como se eu tivesse, né? Acabado de chegar da escola e sentado em frente à televisão assistindo um daqueles filmes clássicos de sessão da tarde. E, cara, recomendo, apesar de achar que vai ser um pouco difícil encontrar esse material, né? Como eu falei, não é um material popular, né? Acredito que nem na época em que isso aqui era lançado ele fosse popular, né? Imagine hoje. Mas se vocês conseguirem aí ler através de scan ou vai no Cebo e tenta pegar uma Super Aventuras Marvel, isso aqui vale muito, muito, muito a pena, né? Ele é escrito pela Louise Simonson, que é a mulher do Walt Simonson, um casal conhecido aí dos quadrinhos, né? O Walt Simonson, ele escreveu Thor por muito tempo, né? E ele é desenhado também pela June Brighman, né? Que nunca foi muito conhecida, mas eu acho que é bem diferente o fato dela ser mulher, né? Então era uma dupla criativa feminina escrevendo isso aqui. E hoje meio que virou, não modinha, né? Mas as editoras estão tentando diversificar as suas equipes criativas, né? Estão convidando mais mulheres. Mas não era algo muito comum naquela época, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Então eu acho que isso aqui é bem positivo, né? E outra coisa muito, muito bacana em relação à Power Pack é o fato de que, como eu falei no começo, eles moravam numa pequena cidade costeira, né? No estado de Nova York. Só que no final do primeiro arco, eles se mudam pra Manhattan, né? O pai deles aceita um cargo de professor na Universidade de Colômbia, né? Então eles se mudam pra Upper East Side, né? Um bairro lá de Manhattan. E daí qual é a primeira coisa que os moleques fazem quando chegam em Manhattan? Claro que é procurar o Homem-Aranha, né? E é isso que é legal. A participação de diversos heróis Marvel nas aventuras do Quarteto Futuro, né? Então a gente vê o Homem-Aranha, a gente vê os X-Men, né? Inclusive tem um arco aqui no segundo volume que é todo desenhado pelo John Romita Jr. em começo de carreira, né? Então isso também é muito bom. E além do Homem-Aranha, dos X-Men, tem também o Manto e a Adaga, né? Que são dois heróis que faziam parte desse universo de heróis de Nova York que também era muito popular no começo dos anos 90 e também tinha o Quarteto Fantástico, né? Inclusive o Franklin Richards, que é o filho do Reed e da Sue Richards ele faz uma participação dentro do Power Pack, dentro do Quarteto Futuro, né? E inclusive era essa história que eu sempre me lembrei de ter lido quando acompanhava Quarteto Futuro nas Super Aventuras Marvel. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um review curtinho, né? Só pra mostrar pra vocês, compartilhar esse material aqui que é realmente muito bom, altamente nostálgico e foi uma grata surpresa porque eu não achei que fosse reler isso aqui um dia e finalmente relir e tô muito feliz. E é isso. Queria apenas compartilhar com vocês. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha compartilha com seus amigos deixa aqui um comentário, me diz o que você acha me diz se você já leu o Quarteto Futuro e é isso. Um abraço e até o próximo Comitizão!